TV do Berro Começar oficialmente o programa de hoje, eu quero lhe chamar a atenção para esta produção primorosa do Centro das Indústrias de Couro do Brasil. Você que se interessa em agregar mais valor a sua criação e ter uma pele de qualidade, pare tudo o que está fazendo, aumente o volume do seu televisor, porque este vídeo foi feito para você, criador. Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil. Apresenta Programa Brasileiro da Qualidade do Couro. SEBRAE. Parceiro dos Brasileiros. Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior. Fórum de Competitividade. Diálogo para o Desenvolvimento. Brasil. Um país de todos. O couro em suas diversas formas é parte essencial na vida de milhões e milhões de pessoas. Na forma de calçados, bolsas, cintos, roupas, objetos de uso pessoal, bolas, móveis. O couro representa conforto, moda, beleza, qualidade e valor social. O Brasil é um dos maiores exportadores de produtos derivados do couro. E tudo isso tem muito a ver com você. Produtos usados no Brasil e no mundo começam a ser produzidos por suas mãos. Da maior indústria de calçados ao mais simples criador de caprinos e ovinos, todos fazem parte dessa gigantesca cadeia produtiva. E você é um deles. Cuide bem do seu rebanho. Animal sadio é garantia de mais dinheiro. E lembre-se sempre de unir força junto a uma associação. Assim você aumentará suas possibilidades de ganho. Tudo começa com você, na sua propriedade. A mesma preocupação com o aproveitamento da carne, você também deve ter para proteger a pele do animal. Nunca esqueça que boas peles significam mais dinheiro. Acompanhe com atenção todas as nossas orientações e bons lucros. Eita, compadre, velho. Isso é paisagem do interior. Matuto no meio da pista, menino chorando nu. Rolo de fumo e beiju, colchão de palha listrado. Um padre bebo agarrado, um preto velho rezador. Jumento jipe e trator, lençol voando estendido. Isso é paisagem do interior. E por falar em paisagem do interior, você precisa cuidar das crias que você tem no seu roçado. Para começo de conversa, você tem que garantir uma boa alimentação para o seu animal. A seca, como você bem sabe, acontece todos os anos. E para enfrentar com criatividade os períodos de estiagem, é importantíssimo armazenar forragens e água. Manejo A comida pode ser armazenada em forma de feno. Use capins bufel e tífiton, leguminosas como leucena, feijão guandu ou material da própria caatinga, como mata pasto e maniçoba. Para ser transformada em feno, o material deve estar no ponto ideal de maturação. Para que o aproveitamento dos valores proteicos seja total. Depois de cortar, é necessário fazer a desidratação, expondo o alimento ao sol. Cuidado para não secar demais. O armazenamento deve ser feito em local protegido do sol, com ventilação e sem umidade. Outra forma de armazenar comida é a silagem. Faça preferencialmente com milho, sorgo e capim elefante. Triture o material numa máquina forrageira e depois armazene em cilos de superfície, trincheira ou em forma de cincho. O segredo de uma boa silagem está em sua compactação. Bem compactada e bem fechada, a silagem pode durar por alguns anos. A comida do animal também pode ser armazenada em forma de amonização, que vem a ser o aproveitamento de palhadas secas, que já não são mais consumidas pelos animais. Você pode usar palhada de milho, feijão, arroz, capim e outros. O material deve ser triturado em máquina forrageira e hidratado com uma solução de ureia diluída em água. Veja a medida. 10 litros de água para 1 kg de ureia. O armazenamento pode ser feito em superfície ou cincho. Outra dica. O plantio de palma é uma das formas de armazenamento mais baratas, simples e resistentes, já que suporta grandes estiagens. E o que é melhor, não exige muita água. Manejo da caatinga. Existem outras maneiras para você garantir a boa alimentação dos seus animais. Faça o raleamento, ou seja, retire da caatinga tudo aquilo que os animais não aproveitam. Essa operação é fundamental para a produção de peles de qualidade, pois remove parte das plantas espinhosas. Outra sugestão é o rebaixamento, ou seja, colocar ao alcance do rebanho os alimentos que estejam em pontos altos. Não esqueça de fazer o enriquecimento da caatinga, plantando leguminosas ou capins. Cuide bem do animal! Não há o direito, tratando com muito jeito, o seu rebanho irá crescer. Pegue a palhada do milho e bote na forrageira, bote capim de primeira e outros materiais. E assim seus animais, com carne e pele e salia, tudo terá mais valia. Você vai ter muito mais. Problemas nas peles Agora nós vamos identificar alguns defeitos. Esses problemas representam, na certa, prejuízo para as peles. Sarna, fermentação, linfadenite caseosa, corte de faca, espinhos, riscos abertos e fechados, má aparação, piolho. Assim vemos que pequenos cuidados ajudarão na produção de peles com melhor qualidade. Água Água limpa e de boa qualidade é fundamental para a saúde do animal. Você consegue isso construindo reservatórios com uma boa capacidade de armazenamento. Nos períodos churrosos, não perca a oportunidade de captar melhor as águas. Limpeza das instalações Os currais ou outras instalações onde os animais são colocados devem estar sempre limpos. Remova o esterco periodicamente. Ele é um dos principais fatores de retransmissão de verminoses, linfadenite caseosa e outras doenças. O uso da calvigem é uma das formas mais baratas de desinfecção. Uma outra dica importante Forneça sal mineral para os animais, principalmente no período seco, onde a alimentação é escassa e de baixa qualidade. Aquisição de matrizes Bem pessoal, muita atenção. Estes são alguns cuidados que você precisa tomar antes de comprar matrizes e reprodutores. Abra do olho. Verifique a idade do animal através dos dentes e observe os aprumos. Se os pelos estiverem brilhantes, é sinal que o animal está sadio. Através da apalpação, confirme a presença dos dois testículos dos machos e a ausência de mastite no úber e das fêmeas. Redobre os cuidados para não comprar animais com linfadenite caseosa. Vermifugue estrategicamente seus animais. Três vezes no período seco e uma vez no período chuvoso. Troque de vermífugo todos os anos. Para evitar o cruzamento de pais com filhas, troque de reprodutor a cada dois anos. Eu não disse, meu amigo, que você ia gostar muito do vídeo do Centro das Indústrias de Curtume do Brasil? Pois... Tchau, 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 tchau.